E aí, Clãs Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles, baratinho provavelmente. E hoje a gente vai continuar a nossa gameplay da parte do Metroidvania. Muito bem, a gente está nas colinas outonais. No último vídeo a gente concluiu essa área. Pegamos uma nota musical e também as três moedinhas dessa área. Hoje a gente pretende começar uma quest de um item importante. É um item em duas fases. A gente pretende fazer a primeira fase dele, que é a vela. No último vídeo, no final, a gente acabou indo para o lado errado. Sem a vela é muito complicado fazer... Chegar no... Conseguir atravessar a área... É uma área toda escura, né? Então você precisa dessa vela. Então, para obter a vela, a gente tem que voltar lá para a área inicial. Que é a nossa intenção, bem nesse instante, né? Voltar lá para a área inicial, onde a gente conversa com o mestre. Onde começa o jogo. Tá vendo? E a gente pretende obter esse item e também mais uma nota musical. É uma flor, parece. Hoje é só obter uma flor. Então, gente, isso aqui está no futuro, né? Essa área está tudo zoada. E aí a gente volta para o passar e está tudo em ordem. Dá para falar com o mestre. Nosso campeão retornou. Como está a gente sua aventura? Um pouco mais difícil do que eu imaginava, mas a música é incrível, é verdade. Você foi embora muito rápido. Era para eu ter te ensinado a visão real. É uma técnica raramente ensinada entre os jovens estudantes, como eu vou dizer. A menos que você tenha em mente. A menos que a mente possa ser expandida, quer dizer. Como posso expandir minha mente? Uma xícara quente do chá da planta astral. Então é isso. Então a gente conseguiu a semente da planta astral. Agora a gente tem que plantar ela. Onde? Uma área lá dos ogros. Lembra? Dos chefes ogros. Então, a gente tem que ir lá. Você tem que navegar entre o passado e o futuro. Plantar ela no passado e colher ela no futuro. Acho que é isso. E para isso a gente tem que achar um shopping. Primeira coisa, achar um shopping. Mais importante que tudo. Eu prefiro essa área aqui no passado. Muito mais simples. Muito menos riscos. E vai rushando, né? Ao mudar, tentando tomar o mínimo de dano possível. Está aqui o shopping. Através do shopping você consegue... Voltar ao salão do tempo. E vir no salão do tempo. Você consegue ir para as áreas que quer. A gente precisa dessa porta aberta. A gente vai abrir ela também. A gente vai para esse lado verde. Só vamos. Eu não sei se tem que explorar um pouquinho. Não lembro para que lado tem que ir. Eu sei que tem que ir. Aqui o salvo. Essa área é mais interessante fazer ela... Na forma futura. Porque a gente ainda não mexeu com ela. A gente ainda não mexeu com ela. Nessa instância aqui. É isso aqui. Chegamos no ponto certinho. Só dar uma olhada no mato. A gente saiu do portal aqui embaixo. Subiu tudo até chegar aqui. Nessa... Nesse riacho aqui. Só consegue acessar ele através do futuro. No passado. É bloqueado aí por... Aquelas três pilares. Então a gente chega aqui no ponto interessante. Se subir aqui... É o pântano dos coguspinhos. Não é a nossa intenção. Explorar o pântano dos coguspinhos agora. É uma área mais... Para a frente. Vamos descer. Vocês vão ver que a gente já chegou naquela área. Onde a gente pretende abrir a porta. Que se chama... Que se chama... Escarpas escaldantes. É isso mesmo. Eu acho uma das músicas mais legaisinhas do jogo. Aí, ó. Abrimos um portal. Agora fica... Um portal a mais. Você vai ver que tem lava. E tem um menino para ser resgatado. Isso é muito mais para frente. Na nossa gameplay. Dá uma subida. Eu sinceramente não sei... Se a gente está no tempo correto. Se não me engano tem um mercado logo a seguida. E a gente vai ver qual... Vai. Vamos ver aqui, ó. Plantinha. Com licença. O que passa, carinha? Posso usar o cantinho do seu canteiro de flores? Eu tenho uma semente para plantar. Não vejo por que não. Objeções gigantes. Nenhuma, Tescos. Fique à vontade, carinha. Plantamos a flor no passado. Agora ela precisa de mil anos. Para se desenvolver. Não sei se é mil anos eu estou falando. Vamos só cair aqui, ó. Vamos para o futuro. Não deu muito certo. Não tem problema. Vamos brincando. O que é que temos aqui? Que interessante. Meu Deus. Como é que faz isso mesmo? Tudo bem. A gente vai nascer lá em cima, se eu não me engano. Só que a gente nasceu no passado. Então tem que pegar de novo. Ali é uma moeda verde que eu acho complicada. Complicada para caramba. Vamos fazer a missão, né? Vamos fazer a missão. Hoje eu não me propuse a pegar moedinhas, não. Se não, vai ficar muito extenso o vídeo. A gente está tentando fazer vídeos menores. Não sei se vocês repararam. Vamos fazer vídeo aí de 10 a 15 minutos, no máximo. Diferente dos nossos vídeos de 45 minutos. Como é que era antigamente. Ó. Complexo. Daí os nossos amigos. Desfaleceram com o tempo. Conseguimos a flor do poder. É a flor do poder. Hora de evitar que os dois irmãs pontos esperem até a morte. Irmãos, eu falei. Estou ótimo hoje. Agora a gente volta para o passado. Não sei se vocês notaram. Ó. Eu ia falar abaixo. Claro que vocês notaram. A gente veio de lá. Tomando. Uma bobagem sem fim. Feito. Salvamos? Salvamos. Vamos falar com os... Os menininhos aqui. Ei. É o carinha de novo. Que manda? Estou com a sua flor do poder. Hã? Hã? Ei. Ele não está brincando de ganho. Estou vendo, Tescos. Não importa o que você consiga. Como você consiga, carinha? Joga na ensopada. Você está pensando no que eu estou pensando, Gigant? Ah, agora a coisa vai ficar boa, Tescos. É a hora de beber. Levanta com as pernas, cara. Muito bom. Estou saciado, Tescos. Estou contente, Gigant. Vamos testar o quão forte estamos agora, Tescos? É tudo que eu sei, Gigant. Não se mexa, carinha. Olha lá, ó. Bem, agora eu preciso dormir um pouco, Tescos. Também acho, Gigant. Obrigado por tudo, carinha. Ele vai jogar a gente numa área onde a gente vai encontrar a nota musical. Também totalmente nova. Se você olhar aqui no mapa, não tem nem ligação. Vamos ligar tudo o que é possível. Opa. Que legal. Eu acho muito legal essa transição do passado e futuro. Opa. 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 Pode se dar mal muito, muito rápido. E ó, a nota musical aí que a gente se comprometeu a pegar. Já temos duas de seis. Legal, né? É uma grande dificuldade encontrá-las. Mas tá bom. Eu acredito que o vídeo não tenha ficado muito longo. Vamos pegar ela. Você conseguiu a nota da força. Forçada a existência pelas proezas físicas de Gigão e Texcus. É uma das notas necessárias para criar a melodia que quebrará a maldição. Não sei nem o que eu tô lendo. A gente salvou. Dá uma olhadinha. Tá vendo? A gente já está de volta ao mapa. Ali tem uma... Ali a moedinha verde que a gente não conseguiu pegar. Todas as moedinhas verdes da área escarpas e escaldantes se encontram no futuro. Mas a gente não pretende pegar hoje não. Ou pretende. Não. Não pretende. Mas a gente vai dar uma explorada aí. A gente vai encerrar por aqui o vídeo. Vamos no mercado. Não tem problema. A intenção era essa mesmo. A gente vai voltar aí no último mercado. E pelo mercado a gente vai voltar. Aqui para a sala do tempo para encerrar o nosso vídeo. Certo? A intenção nossa no próximo vídeo é encontrar uma área totalmente nova. Tem que ter mais um item e mais uma nota. É isso aí pessoal. Vocês gostaram do nosso vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Dando de nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. The Message é um baita Metroidvania. Também foi recomendado. Não lembro por quem. Mas foi. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. Se for uma pergunta. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viu a amizade. Viu a amizade.